O Congresso vai começar a discutir uma proposta que visa tornar mais transparente e aumentar o controle público sobre as atividades das empresas estatais. Hoje, essas empresas têm sua direção indicada pelo Executivo, a quem presta conta de suas atividades. O anteprojeto de lei apresentado pelos presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, estabelece regras para indicação dos diretores que devem ter experiência na área de atuação da empresa e exige prestação de contas anual ao Parlamento. A proposta tem alguns pontos que já causaram polêmica, como a previsão de que os dirigentes das estatais sejam sabatinados pelo Congresso, que poderia vetá-los, como ocorre hoje com os ministros do STF ou os embaixadores. Esse é o tema do Brasil em Debate de hoje, o programa da Rádio e da TV Câmara, que recebe os deputados Afonso Florenci, do PT da Bahia, e Danilo Forte, do PMDB do Ceará. Deputados, o Congresso está cada dia mais forte, o Congresso está se manifestando muito ultimamente. Esse projeto significa que o Congresso pode partilhar a gestão do Estado com o Poder Executivo? Deputado Afonso Florenci. Bom, parece que o propósito é esse. Entretanto, na minha avaliação, esse não é o mérito da iniciativa dos respectivos presidentes das Casas. É pautar uma atualização da legislação. O mérito é esse. Pautar uma atualização da legislação. E há, tramitando na Câmara, por exemplo, um conjunto de propostas que têm itens que não foram incorporados na proposta subscrita pelos respectivos presidentes. Então, a constituição da comissão é oportuna porque permitirá, em audiências públicas, no seu funcionamento, pensando os projetos em tramitação, apreciar propostas, muitas delas melhores do que as contidas no projeto apresentado pelos presidentes. E há o demérito de, no ambiente político conturbado da atualidade, com a imprensa veiculando o propósito dos respectivos presidentes disputar politicamente com a presidenta da República, compartilhar a responsabilidade da indicação num regime que é presidencialista. Então, a iniciativa é alviçareira, do ponto de vista de enfrentar um tema importante, entretanto, contaminado pela conjuntura política de disputa em curso no país. Deputado Danilo Fortes, o senhor acredita que o Congresso deve partilhar com o Poder Executivo a gestão das empresas, a responsabilidade sobre o comando das empresas estatais? É responsabilidade, em princípio básico do Poder Legislativo, o acompanhamento, a fiscalização onde houver recursos públicos, onde tem injeção de dinheiro público, é tarefa nossa fiscalizar a boa aplicação desses recursos, indiferente que sejam empresas públicas 100% fechadas ou empresas abertas, sociedade anônimas, em que tenha capital do Estado, em que tenha dinheiro da União, em que tenha dinheiro do orçamento geral da União. E dentro dessa discussão que nós estamos fazendo do Pacto Federativo, nós já tivemos duas revoluções importantes. Uma, fruto desse debate, inclusive do encontro que foi feito aqui do presidente do Senado, Renan Caresos, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com os governadores, que é a Lei de Responsabilidade das Estatais, é necessário, há um vácuo legislativo com relação a isso, as empresas oram, defendem-se do ponto de vista administrativo na legislação das empresas privadas quando lhe é conveniente e oram, usam o Estatuto das Empresas Públicas quando também lhe é conveniente, abrindo um vácuo, abrindo um espaço, inclusive para que o gestor possa ter um melhor posicionamento conforme as suas conveniências dentro dessa legislação que é ambígua e muitas vezes até concorrente. Então é necessário que o Estado produza, e aí é papel do Poder Legislativo, uma legislação que seja pertinente, não só às indicações, mas inclusive ao gerenciamento, à administração. Na administração pública nós temos normas, o princípio do direito administrativo é que no limite da lei a execução pública seja dada. Com relação às empresas de capital público, nós não temos uma legislação com relação a isso. Então eu acho que isso pode ser um bom avanço, um desdobramento do papel do Poder Legislativo no papel de fiscalizar e controlar os recursos públicos que são apropriados a essas empresas e que são do patrimônio do povo brasileiro. A gente tem visto ultimamente algumas denúncias de irregularidades em diversas empresas, em algumas sociedades de capital misto, que são responsabilidade do Poder Executivo. Uma lei desse sentido poderia trazer mais transparência, trazer um controle maior e até auxiliar o Executivo nesse tipo de fiscalização, deputado Florencio? Certamente precisamos de uma lei de responsabilidade das estatais. Isso é oportuno. A população brasileira quer combate à corrupção, mas quer também que os serviços públicos, que as obras sejam concluídas rapidamente, não querem mais burocracia. E o projeto de lei apresentado tem dispositivos que são inefetivos. Constituição de grupos de trabalho para assessorar a presidência. Nós temos órgãos de controle. Nós precisamos aperfeiçoar o acesso dos órgãos de controle. E de controle social, da sociedade civil, conselhos abertos à participação popular. E a corrupção não é só no âmbito federal. Nós temos que regular também as estatais nos estados e nos municípios. O Brasil está perplexo com a quantidade de denúncias sobre corrupção, tanto no âmbito de estatais, de órgãos federais, como de órgãos estaduais, de órgãos municipais. Todo mundo sabe como são as administrações municipais no Brasil. Então, no que diz respeito às estatais especificamente e a esse PL em particular, a um dispositivo propondo responsabilização do gestor se houver perda de acionistas majoritários em oportunidade onde haja vantagem econômica do acionista majoritário. Isso pode ser conjuntural de mercado. Estipular isso de lei. A lei de sociedades anônimas e o mercado está convivendo bem com a legislação atual. Então, a volatilidade de preços, a dinâmica de mercado futuro, de mercado de ações, pode ocasionar numa determinada conjuntura perda para acionistas em decorrência dos preços internacionais. E isso pode ser recuperado numa conjuntura subsequente. E, naquele momento, gerar uma judicialização inoportuna. Então, acho que esse dispositivo é um dispositivo perigoso. Mas, no que diz respeito especificamente a submeter dirigentes, nomes a serem designados como presidentes, há uma suposta exigência de especialização. Um ano de exercício de atividade similar em empresas de economia mista, o governador ou governadora, o prefeito ou prefeita, o presidente ou presidenta, que a lei deve ser uma lei nacional, não deve ser uma lei federal. O problema é estatal e não é só no âmbito federal. Ao ser eleito ou eleita, o eleitorado sabe de quem cobra. A estatal de saneamento, de petróleo e gás, do que for, ela tem que funcionar bem e eu sei de quem eu cobro. Cobra do governador ou da governadora, do prefeito ou da prefeita, da presidente ou da presidenta. Na hora que eu digo que a indicação vai ter que ser sabatinada e votada no Senado, eu passo a compartilhar a responsabilidade de decisão de quem vai governar aquela empresa. E eu passo do presidencialismo, de coalizão, porque os partidos, inclusive o partido do presidente da Câmara e do Senado, tem, por exemplo, no âmbito federal, indicação de dirigentes estatais e de ministros. Mas não como partido e não como poder. Eu saio do presidencialismo de coalizão e passo para o que eu estou chamando de presidencialismo de negociação. E aí eu passo a ter difusa a responsabilização política pela gestão da empresa. Por isso eu sou contra, acho que não é uma conjuntura oportuna. E no presidencialismo, então, nós temos que debater a natureza do presidencialismo. Não será mais presidencialismo, será parlamentarismo, presidencialismo misto. E isso é uma decisão tomada em plebiscito no Brasil. Essa foi uma decisão do eleitorado, do povo brasileiro. Não pode ser uma decisão meramente legislativa. Deputado Danilo Forte, como é que o senhor acha que deva ser essa legislação, essa lei de responsabilidade das estatais? O que existe é um projeto de lei ainda. Esse projeto de lei está se iniciando agora com a comissão especial que foi formada. Inclusive, eu participo dela porque sou presidente da comissão especial da revisão do Pacto Federativo aqui na Câmara dos Deputados. Dentro desse arcabouço foram feitas várias sugestões. Sugestões essas que vão tramitar, algumas serão modificadas, algumas serão... Tem um relator, que é o deputado Arthur Maia, que é da Bahia, que vai ser o relator da matéria. Ele, inclusive, vai aceitar a construção de um substitutivo. A nossa ideia, inclusive, é colocar todos os apensados, todos os aspectos que já estão tramitando na casa, todos os pratos de lei, para que a gente possa condensá-lo e sair de um projeto de lei mais consubstanciado, numa legislação mais pertinente, que possa ser mais efetiva no que diz respeito à fiscalização, ao controle, às indicações. Há um período muito tênue com relação a isso, porque, de fato, está muito fragilizada a relação entre os poderes no Brasil, executivo, legislativo e judiciário. A gente precisa harmonizar isso dentro de um projeto capaz de dar ao povo brasileiro uma confiança maior na gestão pública. Esse resgate será feito na medida que se der mais transparência, não só na execução orçamentária, mas também na formatação dessas políticas públicas. Por isso, essas indicações têm que ter o procedimento da meritocracia, que muitas vezes fica escondida por detrás de um projeto de negociações partidárias, que indicam de gestores que não têm a menor responsabilidade e o menor compromisso com a gestão daquelas estatais para as quais foram indicadas. E está aí os escândalos se repetindo. Foi nos Correios, foi na Infraero e agora na Petrobras, causando estarrecimento e indignação em toda a sociedade brasileira. E isso não pode ficar uma postura costumais. Isso tem que ser quebrado. E só pode ser quebrado se a gente fizer a ruptura do sistema atual, da forma como estão sendo feitas essas coalizões e também de como estão sendo negociadas essas indicações. E a lei poderá ajudar e muito na formatação de um quadro diretivo com a maior responsabilidade, exigindo mérito, exigindo compromisso desses gestores e, ao mesmo tempo, tendo a cobrança efetiva e a punição. Porque, inclusive, o capítulo da punição não está ainda no projeto de lei. Nós estamos, inclusive, desenvolvendo um capítulo de punição para esses gestores que se beneficiaram do vácuo da legislação ou que se beneficiam exatamente desses espaços que não há de controle para poder fazer desmandos, desvios e descaminhos de recursos públicos que ali são aplicados. Então, eu acho que nós vamos ter um aperfeiçoamento. É natural. Nenhum projeto de lei que entra no Congresso Nacional sai da mesma forma que entrou. Isso aqui é uma casa de debate, é uma casa democrática em que todos os setores serão ouvidos. A presença e a pressão da opinião pública é muito importante também com relação a todas as leis que aqui são aprovadas. E o que a gente espera é exatamente poder contribuir, cumprir o nosso papel de legislar, criar legislação por um lado e, ao mesmo tempo, de fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos. Porque o que não podemos mais é conviver com esse vazio que beneficia o mal feito em detrimento exatamente da necessidade que nós temos hoje de recuperar, inclusive, esses recursos que foram desperdiçados do povo brasileiro. Bom, e a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta hoje discutindo a lei de responsabilidade das estatais com os deputados Danilo Forte, do PMDB do Ceará, e Afonso Florenci, do PT da Bahia. Deputados do Instituto de Ensino e Pesquisa fez um estudo há 30 dias exatamente sobre esse tema da administração das estatais. e eles sugerem que, mais do que mudar a forma de indicação de dirigente, seria mais importante fortalecer as agências reguladoras. Que as agências não cumprem o seu papel de fiscalizar, de cobrar a melhoria dos serviços, a melhoria da atuação. E o TCU também, a gente assiste aqui repetidas vezes relatórios do TCU aconselhando ou desaconselhando determinada ação, que é colocado de lado pelo Congresso. Eu gostaria de saber o que os senhores acham disso, deputado Asponso Florenci. Bom, primeiro, registrar que, insisto, nós concordamos que é preciso aperfeiçoar a legislação sobre as estatais. Entretanto, não com o conteúdo apresentado no projeto dos presidentes Renan Calheiros e Eduardo Cunha. E compartilho desse esforço, e parabenizo o deputado Danilo Forte, de que nós podemos contribuir para que o relator chegue a um substitutivo que permita termos realmente um aperfeiçoamento da legislação. O tema central é esse. Nós temos o Tribunal de Contas da União indicado, sabatinado, aprovado, que são políticos com cargos, com mandatos muito longos. Supremo, agora nós aprovamos a PEC da Bengala, quer dizer, ao invés do ministro do Supremo ter mandato, que é o que ele deveria ter. Porque se na democracia o que vale é o voto popular, é o sufragio universal, o executivo indica nos estados, nos tribunais de contas estaduais, o executivo indica para o legislativo e o legislativo sabatina e vota. Após isso, quatro anos depois termina o mandado do executivo, quatro anos depois termina o mandado do legislativo e o membro do Tribunal de Contas tem cargo vitalício, o membro do Supremo tem cargo vitalício e agora é quase vitalício, a aposentadoria compulsória irá para os 75. Nós precisamos aperfeiçoar a República Brasileira. No caso das estatais, nós já temos membros submetidos à acusação de corrupção, com investigação no Supremo solicitada pelo Procurador-Geral, inclusive de políticos que estão no Parlamento. Então, para combater a corrupção não é necessariamente uma sabatina e um voto no Parlamento que permitirá evitar combater a corrupção. E a população brasileira quer combate à corrupção e quer melhoria dos serviços públicos. Não é só a corrupção, né? É a melhoria dos serviços públicos. Por isso, o resultado dessa pesquisa afere uma expectativa da população que nós devemos levar em consideração. Nós precisamos aperfeiçoar os órgãos de controle, os instrumentos legais e infralegais, os decretos, as portarias, que permitem acesso às informações. Nós precisamos ter órgãos de controle, sejam eles de controle interno, de controle externo, ou seja, agências ou tribunais, ministério público, tendo acesso, respeitando o sigilo eventualmente bancário, empresarial, da concorrência da empresa de economia mista com empresas privadas, às vezes estrangeiras. Então, não é simplesmente abrir o caixa da Petrobras, abrir o caixa do BNDES, porque pode fragilizar a economia brasileira. É abrir naquilo que permite coibir a corrupção. Se ela existir, identificá-la e punir os responsáveis. Agora, o compartilhamento da responsabilidade no presidencialismo, na presidência da estatal, do executivo com o legislativo, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, na minha opinião, é inoportuno. O eleitor ou a eleitora não vai poder cobrar da presidenta do presidente, do governador da governadora ou do prefeito da prefeita, a ação da estatal, porque a responsabilidade é do executivo e é também do legislativo. Então, acho que essa, no âmbito do presidencialismo, é inoportuna. E aí nós vamos migrar. Se isso acontecer do presidencialismo de coalizão, que é suscetível a irregularidades, que é suscetível a imprecisões, mas não por causa da natureza da lei das estatais. É porque, hoje, você coliga no âmbito nacional diferente do que coliga no âmbito estadual. Então, pode ter o PMDB coligado com o PT, Michel Temer e vice de Dilma, não é? E eleger deputado numa chapa, ou deputada, senador, senadora, numa chapa no Estado, onde o PMDB não esteve com o PT. E aí a base parlamentar é em sintonia programática. E aí nós temos indicações num ambiente de presidencialismo, digamos assim, imperfeito. Acho que aí é um outro tema que não se resolve com a legislação que nós vamos discutir aqui na casa. O que o senhor acha, deputado Danilo Fortes? As agências estão atuando mal no Brasil? O TCU é pouco ouvido? Ele atua pouco? Quer dizer, a ponto de precisar de uma nova lei? Eu acho que, no caso das agências, inclusive, desde o início, quando foi da criação das agências, eu já tinha uma preocupação porque terminaram virando cabide de emprego. A realidade é essa. Hoje, as agências são preenchidas dentro desse mesmo critério de governo de coalizão que acho que essa é a mudança que precisa ser feita. Eu acho que a gente precisa entender que esse modelo de presidencialismo, de coalizão, de governo de coalizão no Brasil, ele precisa ser reformulado. Foi por isso que nós votamos, inclusive, pelo fim das coligações partidárias. Porque eu acho que a forma de negociação, na montagem dos palanques eleitorais para as eleições, já se dá de forma equivocada. Mas, no desdobramento disso, a gente tem uma realidade fática. O fato está aí. Então, no fato que está aí, a gente precisa aumentar a fiscalização. Eu já estou participando pela terceira vez da Comissão Ministro de Orçamento. Fui relator da Lei de Diretrizes Orçamentais de 2012. E a gente percebeu claramente, para 2013, a gente percebeu claramente que é e se faz necessário que a gente faça a mudança. E a mudança precisa ser feita da seguinte forma. Fortalecendo o papel do Legislativo, que é o que está se buscando fazer. Não é uma concorrência entre parlamentarismo e presidencialismo. Mas, se a gente evoluir para isso, vai ser uma evolução da sociedade. Já se tentou isso algumas vezes no Brasil e não deu certo. Mas, em outros países do mundo, tem dado certo, tem dado resultado. Principalmente nos países da Europa, que tem uma democracia mais avançada e uma história política muito maior do que a nossa. E a gente precisa, exatamente nessa formatação, evoluir fortalecendo a ação fiscalizadora do Poder Legislativo, que não existe. O Tribunal de Contas da União faz um bom trabalho. Ninguém pode negar que o Tribunal de Contas da União, hoje, é do ponto de vista de todos os órgãos de auditoria do país, o mais capacitado. Tanto é que a imprensa usa muito das informações que são colhidas pelo Tribunal de Contas da União até para denunciar o mal feito, muitas vezes. Mas, nem toda vida, essas empresas obedecem as especificações do Tribunal de Contas da União, como você colocou muito bem. Por quê? Porque tem a fragilidade. Quando são empresas que o interessante é seguir a legislação privada, elas fogem da fiscalização do Tribunal de Contas da União com o subterfúgio de dizerem que são regidas porque são empresas SA. E aí vão na lei das SA, que muitas vezes encobrem, dão um manto de impunidade com relação a algumas irregularidades observadas pelo Tribunal de Contas da União. E quando lhe é interessante receber dinheiro público, ser fortalecida com os recursos do Orçamento Geral da União, elas se socorrem no papel de empresa pública para aumentar o seu capital. Então, é exatamente essa dicotomia, esse paralelo que a gente precisa resolver. E isso vai resolver quando a gente tiver uma legislação específica para tratar do tema, né? Abrangente no que diz respeito desde a eleição, a escolha dos seus gestores, até inclusive a execução orçamentária e a punição pelos desvios, pelos demandas que são causadas por gestores que muitas vezes são indicação oriunda dos acordos políticos e das negociações políticas e não necessariamente da vocação, da competência, da expertise que aquela empresa estatal requer para aquele gestor. Então, eu acho que isso vai ser bom porque vai abrir um horizonte novo de debate, inclusive, sobre a formatação e o gerenciamento dessas empresas estatais. E, ao mesmo tempo, uma cobrança com relação ao papel das agências, que estão esquecidas. As agências no Brasil estão praticamente esquecidas. Todo dia a gente se... A telefonia celular no Brasil é um Deus nos acuda. Todo mundo sabe que tem hora que o telefone pega, tem hora que o telefone não pega. E cadê o papel da Anatel? Os aviões atrasam, mudam os voos, mudam os itinerários. E cadê o papel da ANAC com relação a essas questões? Todos os transportes terrestres, a NTT também não funciona contente. A gente vê as estradas no Brasil se acabando por excesso de carga nos caminhões e a NTT não ocupa o seu papel. Por quê? Porque se acomodaram no ar-condicionado de Brasília, no bom carpete, no bom sofá e não estão exatamente com a capitalidade necessária para fazer o acompanhamento num país do tamanho do continente, como é o Brasil. Então, eu acho que a legislação vem exatamente para ajudar, inclusive, nisso. A dar um papel melhor, inclusive, para os órgãos de fiscalização, que também ainda existem. E diminui o papel do Poder Legislativo. Eu gostaria de me pronunciar sobre a importância do trabalho do Tribunal de Contas. Eu fui da Comissão de Orçamento, fui relator das obras com indícios de irregularidade. O trabalho do Tribunal de Contas é um trabalho muito sério, de qualidade. Entretanto, em muitas oportunidades, o próprio Tribunal de Contas, quando eu fui relator, reviu indicação de paralisação de obras. Por quê? Porque a apuração, a fiscalização, ela não pode ser de todo a posteriori e ele assim não o faz. O Tribunal de Contas indica ao Congresso Nacional, às vezes, uma paralisação de obra e ele próprio, nós fizemos vistoria técnica, fizemos audiências públicas, apreciamos de forma aprofundada documentos e o Tribunal chegou a retirar a indicação de paralisação. Então, acho que é um trabalho sério, mas que ele não é nos seus primeiros pronunciamentos conclusivos. E com relação às agências, acho que temos que registrar que tanto a legislação de fiscalização de agência como dos tribunais de controle externo é muito boa. Agora, existe um processo de captura, mesmo as agências estaduais e municipais. Lixo deve ser uma agência municipal. Água e esgoto deve ser uma agência municipal ou regional. Transporte terrestre dentro de um mesmo estado é uma agência estadual. O que é que tem acontecido? O termo técnico é captura. Às vezes, a agência, ao invés de representar os interesses do consumidor, representa das empresas. Então, de fato, nós precisamos aperfeiçoar o funcionamento. E olhe que os membros de agência são indicados pelo executivo estadual. No seu estado, o governador ou a governadora indica o dirigente de agência e é sabatinado e aprovado na Assembleia Legislativa. E nem por isso elas não são capturadas. Então, eu insisto que a solução não é votar o nome dos presidentes estatais nos parlamentos. Um minuto, deputado. O deputado Florencio está se pegando a um aspecto, um ponto só da lei. A lei não diz respeito só à eleição dos dirigentes. A lei é muito mais complexa. Ela diz desde esse assunto da indicação, mas ela permeia os outros aspectos com relação à questão administrativa, com relação à questão gerencial, com relação à punição pela falha gerencial. Então, eu acho que nós não podemos nos prender a um único tema, até porque nós ainda vamos discutir na comissão especial aqui na Câmara. Nós vamos preparar um substitutivo, nós vamos levar ao plenário. No plenário a gente vai ter a oportunidade de ter emendado, de ter suprimido alguns pontos do que diz a legislação. O importante a ressaltar é o avanço que o Congresso Nacional está tendo. O importante a ressaltar é a cobrança que a sociedade está fazendo por uma melhor prestação do serviço e nós estamos correspondendo a ela exatamente no sentido de quê? De dar ao povo uma legislação e ao mesmo tempo ampliar o nosso papel enquanto poder legislativo de fiscalização, que é a base, inclusive, de sustentação do princípio, do conceito do funcionamento do poder legislativo. É isso que a gente precisa fazer, porque na própria Comissão de Orçamento é muito fragilizado o acompanhamento das obras. Se não fosse o TCU, as informações que nós tiramos são muito precárias, muito frágeis com relação ao continente, que é um Brasil, onde existem problemas do Acre, que é o Rio Grande do Sul e que um órgão de fiscalização como o Tribunal de Contas tem muito mais facilidade, expertise e competência para fazê-lo. O nosso papel é exatamente arguir e, no momento certo, exigir a punição tanto dos gestores, no caso das estatais que cometem falhas, como também no caso das agências reguladoras, porque até agora também o Congresso Nacional nunca se pronunciou com relação ao mau comportamento de uma agência reguladora. Muito obrigada, deputado Danilo Forte. Muito obrigada, deputado Afonso Florencio. A gente fica por aqui. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, vá à nossa página, camara.leg.br barra Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.